DJ Kevin, Marília Mendonça Viajei em duas pedras brilhantes Diamantes que cruzaram meu olhar Fiquei parado no tempo pedindo ao ver Pro seu cheiro bom guardar Pelo acaso faz sentido a gente se encontrar Na rua, em qualquer lugar Devagar na direção que a emoção Tá querendo mandar Cada passo menos um segundo Longe do seu coração Na avenida da minha vida Atravessar sem soltar sua mão Cada passo menos um segundo Longe do seu coração Na avenida da minha vida Atravessar sem soltar sua mão Pelo acaso faz sentido a gente se encontrar Na rua, em qualquer lugar Devagar na direção que a emoção Tá querendo mandar Cada passo menos um segundo Longe do seu coração Na avenida da minha vida Na avenida da minha vida Atravessar sem soltar sua mão Cada passo menos um segundo Longe do seu coração Na avenida da minha vida Atravessar sem soltar sua mão Atravessar sem soltar sua mão Atravessar sem soltar sua mão Na avenida da minha vida Obrigado.